Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar um baratoplota da guarda É bastante conhecido pelos miaus, faz muito essa... Tem uma kimura, né? Certo? O parceiro primeiro aqui vai ajudar a gente, beleza? Eu tô aqui na guarda Ó, com as canzinhas, guarda fechada Eu gosto de fazer o que, ó? Eu vou ganhar essa pegada, ó Ganhando essa pegada Aqui eu vou fazer o que, ó? Jogo meu cotovelo Por cima... Não, cotovelo não, meu joelho Por cima do ombro dele aqui, ó Certo? Aí daqui eu faço o que? Esse pé no meu quadril Lembrando, ó Fica uma pressão aqui no ombro dele, certo? Aí daqui eu vou fazer o que? Eu vou fazer o movimento de girar Girar, puxar o ombro, ó Aí já pega Olha pra esse lado aqui Ó, o cara tá aqui Ó, pegadazinha normal Chamei Entrei aqui, ó Eu quero entrar aqui Eu já venho Botando essa... Detalhe assim que eu também não falei Botar essa mão dele aqui embaixo da minha coxa, ó Aí eu jogo Minha perna por cima, ó Certo? Aí chegando aqui Mantenha essa pressão aqui no ombro dele Mãozinha aqui Você até botar aqui na coxa, ó Certo? Aí vai de você Trava aqui Vou botar aqui Eu prefiro Deixar travado aqui Conchinha Aí esse pé vai no quadril Faço movimento Como eu falei Rotatório Girando Aí já pega Beleza? Valeu Tchau Tchau